Só uma folguinha, meu bem, pra não enjoar É só uma noite com os amigos em um bar Só uma folguinha, meu bem, por precaução Pode dormir que eu vou voltar pro teu colchão Alegria! Adoro dormir de conchinha, te fazer carinho, manter sua boca Adoro acordar de manhã e fazemos amor antes de pôr a roupa Não deixo cair na rotina porque a maioria com o tempo enjoa A relação tem um segredo pra durar De vez em quando uma folguinha pra renovar Só uma folguinha, meu bem, pra não enjoar É só uma noite com os amigos em um bar Só uma folguinha, meu bem, por precaução Pode dormir que eu vou voltar pro teu colchão Deixa eu chamar agora os nossos convidados especiais à noite A dupla revelação do sul do Brasil Por que a de Felipe? Adoro dormir de conchinha, te fazer carinho, manter sua boca Adoro acordar de manhã e fazemos amor antes de pôr a roupa Não deixo cair na rotina porque a maioria com o tempo enjoa A relação tem um segredo pra durar De vez em quando uma folguinha pra renovar Só uma folguinha, meu bem, pra não enjoar É só uma folguinha, meu bem, pra não enjoar Só uma folguinha, meu bem, por precaução Pode dormir que eu vou voltar pro teu colchão É só uma folguinha, meu bem, pra não enjoar É só uma noite com os amigos em um bar Só uma folguinha, meu bem, por precaução Pode dormir que eu vou voltar pro teu colchão Obrigado, Lucas e Felipe Valeu, porto do chão Valeu, valeu, valeu Quem gostou faz barulho, é eu Obrigado, Lucas e Felipe